Você é o DJ MT, sou o bravo da putaria, sou o bravo da putaria Tá em Aracruz, na terra de MT Descarro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas quem já te pega é um tiro na testa Ele te, ele te crepa, ele te, ele te derramou essa guerra Para de graça, nó que fechou o quadrado Tem melhor creme que tu fazer, vai passar no rádio Após dar de jogar esse jogo, surge o vela com o trem mais caro Outro ar, levou um caiu no chão que nada, deixou enguissar Eu acho que o bate, bebe teu brota na pista, sabe que é o que combina Deixa eu fazer uma pergunta, tem teu compadrito, é o que deixa furado Eu para de fazer música de amor, só que deixa meu legado Que quando a varinha nascer, deixa eu falar se o país é pio O balança, pa' elas empinam a barriga O balança, pa' ver quem fica o puro Piranha, chupo, cano da pt de pão Sou uma contradição, empurro que faz apuro Pelo problema, melhor a guerra, deixa divulgado 50 processos, nenhum lá condenado Problema indicado, matando geração Coração congelado, agora que te quero Imbicu cheia de fogo, Marlin da Orla tacou sem leme Imbicu cheia de fogo, o MT tacou sem leme Confirmação que é o crime não creme Confirmação que é o criminal creme Ela toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Toma marretada do có 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 Hoje é dia da cachorrada, noite das safadas Hoje é dia da cachorrada, noite das safadas Hoje é dia da cachorrada, noite das safadas trepa vai Goku trepa 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 eu organizar todo mundo trepa 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 sampai trepa 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 eu organizar todo mundo trepa rotated by Bola pro pain waits no bia vai uy seu lamo ading sem dar thest by Bola pro pain говорил low highway disine złOn dis Center machuca, meu sofá da sala, te deixa mais louca, te deixo sem nada, te deixo sem fala, eu quero ser mais, eu não fico sem massa, quando tensão passa, eu vejo que eu amo mais um terreiro que ela, por minha cavala eu vou precisar de lançá-la, essa bunda chama atenção por toda palavra, que tô te esperando, eu me falo, sei de nada, e ela me vê, na rua da água, botando o fuzinho, eu vou amando bem, tô um pouco distante, me satisfaz, tô na onda do canque, tipo Hollywood, Eu hemispherem, hoje em dia eu bolo a caralho, eu não sei mas mesmo se eu não descobri as vezes �� e boi afu, e o fogo chaparão quer ver que eu bom preciso a de ti, porque eu cavado a cidade escuta o que você quer wilderness, é espero que você tenha que ter sido um Eu te mordo no tamborzão Devido a mulher à vontade Descer a marinha de proibição Se abateu a onda, o garicotado Hoje tô gostoso, tiranha pra caralho Vem que eu tô cheiroso, deixa o galo pão E que jogador falo Vem que eu tô cheiroso, deixa o galo pão E que jogador falo Pelo amor, vem que eu tô cheiroso, deixa o galo pão Vem que eu tô cheiroso, deixa o galo pão E que jogador falo Eu te mordo no tambor falo, deixa o galo pão E que jogador falo Música